São 7h39 agora, vamos falar da situação do cantor Gustavo Lima, a justiça acatou o pedido de revogação da prisão contra ele. A Patrícia Piazza vem ao vivo com a gente para contar, Pathy, o que acontece agora? Patrícia, inclusive, que está lá da porta da casa do cantor Gustavo Lima na GO020. Pois é, Manu, a gente está aqui, né, as margens da GO020 em frente à casa do cantor Gustavo Lima e ontem teve essa nova decisão da justiça, a revogação da prisão do cantor. A gente lembra, a prisão tinha sido decretada pela juíza Andréa Calado, Tribunal de Justiça de Pernambuco, na segunda-feira. Antes disso, o cantor Gustavo Lima já tinha viajado com a família, segundo o que foi furado, para o exterior, para Miami. A informação que a gente tem, né, através disso, a defesa do cantor entrou com o pedido de habeas corpus, esse pedido em caráter de urgência, a princípio, foi negado e foi enviado, então, para o relator do caso, que é o Eduardo Guilhoude, desembargador Eduardo Guilhoude Maranhão. Ele, então, atendeu e determinou aí a revogação do cantor, a revogação da prisão do cantor Gustavo Lima, também suspendeu a apreensão do passaporte e também aquela questão do certificado do registro de arma de fogo, ou seja, voltou à estaca zero. Gustavo Lima, inclusive, tem agenda para cumprir, já a partir do dia 27, tem agenda durante essa semana no estado do Pará, em outros municípios também, e, então, ele já deve retornar aqui para o Brasil para cumprir essa agenda. A defesa do cantor diz que enxerga com tranquilidade essa decisão da justiça, afirma a inocência do cantor, que não houve nenhuma irregularidade, que ele apenas é o garoto propaganda, trabalha com a imagem, né, desses aplicativos que são tratados como ilegais pela justiça. Gustavo Lima, ele é investigado, segue sendo investigado, né, como suspeito de envolvimento em jogos de azar e também na lavagem de dinheiro. Inclusive, existe a suspeita de uma transação irregular na venda de uma aeronave. Sobre isso, a defesa do cantor Gustavo Lima diz que tudo foi feito dentro dos trâmites legais, sem nenhuma irregularidade. A gente finalizou, inclusive, dizendo que vai entrar com o processo por conta de todo o dano sofrido pelo cantor nesse período, né, que ele ficou aí sem trabalhar. Manu, a gente vai seguir acompanhando este caso. Ontem, também, a justiça concedeu a Bescorpos a empresária, influenciadora digital, Deolane Bezerra, que também estava presa há cerca de duas semanas, junto com a mãe. O casal, também investigado, né, por ser dono de uma dessas jogos de azar, também teve o Bescorpos concedido a esse casal, que, inclusive, o cantor Gustavo Lima é acusado pela justiça de dar guarida, né, já que foi para uma viagem para a Grécia junto com este casal. que o cantor teria, neste momento, sido expedido, mandado também de prisão contra o casal, e o cantor teria dado guarida, segundo a juíza lá de Pernambuco, para esses donos dessa empresa, dessas petes, né. Final da história. Manu, teve a Bescorpos aí para o casal, para Deolane Bezerra e também a revogação da prisão do cantor Gustavo Lima. Final da história até o momento, porque esse trabalho, toda essa investigação, né, esse processo na justiça... Final desse capítulo, né, Pathy? Esse capítulo terminou com todo mundo liberado, todo mundo, não tem prisão, não tem nada.